Seja muito bem-vindo ao nosso canal e nesse dia 10 de julho a igreja celebra a memória de Santa Verônica Giuliani, uma religiosa capuchinha que recebeu os estigmas de Nosso Senhor e cujo testemunho serviu de inspiração para São Padre Pio de Petroletina buscar a santidade. Então essa é a padroeira de São Padre Pio, então fique conosco até o final, mas antes vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então Santa Verônica Giuliani nasceu no pequeno município de Mercatelo, na Itália, em 27 de dezembro de 1660. Seu nome de batismo era Úrsula Giuliani. Desde muito pequena, já lhe aconteciam fenômenos extraordinários como manifestações de sua eleição, embora ainda não possuísse virtudes humanas elogiáveis e muito menos virtudes teologais que indicassem a sua santidade. Com um ano e meio de vida apenas, a pequena Úrsula foi ao mercado com a sua mãe e viu um comerciante trapaceando na venda de azeite. Então, com a autoridade divina, ela lhe disse, não trapaceie na venda, pois Deus vê. Posteriormente, com três anos de idade, ao ouvir sua mãe e suas irmãs falarem sobre a vida dos mártires, ela passou a desejar o martírio também. Algo semelhante ocorreu quando Santa Verônica soube da vida de Santa Rosa de Lima, que se flagelava em segredo. Para imitar Santa Rosa, ela então fez pequenos nós em seu avental com a intenção de se flagelar, mas a mãe acabou descobrindo e não deixou. Por outro lado, há acontecimentos da infância de Santa Verônica que demonstram o uso da razão muito imperfeito, como por exemplo, quando sua família preparou vários bolos para servir às visitas, e a pequena Úrsula julgou que aquelas pessoas ricas não precisavam daquelas guloseimas, mas sim os pobres. Ela então amassou todos os bolos para que não fossem servidos, mas sim doados aos pobres. Ela também fazia atos de piedade e tinha o costume de fazer pequenos altares para Nossa Senhora. E quando suas irmãs não queriam ajudá-la, fazia coisas absurdas como empurrá-las, mostrando assim a sua natureza colérica. Apesar desses feitos, a pequena Úrsula também tinha experiências sobrenaturais. Por exemplo, numa ocasião em que ela colhia flores no jardim para preparar o altar de Nossa Senhora, um menino Jesus apareceu a ela e disse, Eu sou a tua flor. E saiu correndo. Ela correu atrás dele e quando chegou no quadro de Nossa Senhora, diante do qual ela fazia os altares, encontrou o menino Jesus nos braços da Virgem. E começou a exigir de Maria que lhe desse o menino. De tanto insistir, Nossa Senhora desceu o menino e o colocou nos seus braços. Outro fato sobrenatural é que, quando seus familiares voltavam da missa, ela sentia um odor divino que exalava daqueles que comungavam. A pequena Úrsula imaginava que aquilo era algo normal, que todos eram capazes de sentir. Além disso, quando ela ia à missa, enxergava o menino Jesus dentro da hoxa consagrada. E quando recebeu a primeira Eucaristia, com 10 anos de idade, sentiu um fogo abrasador em seu coração. Achando que aquilo era experimentado por todos, perguntou ingenuamente aos seus familiares. Quanto tempo dura esse fogo depois que comungam? Podemos dizer que Santa Verônica começou a despontar para a santidade e ser provada nas virtudes a partir da adolescência, quando se iniciaram as distrações mundanas que o pai lhe sugeria, com a intenção de afastá-la do sonho de ser religiosa. Em seu diário, ela conta que o pai a levava para pequenas recriações, e isso lhe diminuía o fervor. Seu pai fez tudo para ela não ser religiosa, de modo que ela adoeceu fortemente e só melhorava quando alguém lhe falava sobre a vida religiosa. Por causa disso, seu pai não teve outra alternativa se não ceder ao desejo da filha, permitindo que ela seguisse a própria vocação. Assim, com 17 anos, ingressou no convento das Monjas Capuchinhas de Città de Castelo, onde foi recebida com o nome de Verônica. No início da vida religiosa, ela sentiu grande angústia por estar no convento, apesar de ter certeza de sua vocação. Sua alma estava em paz e convica, mas seu corpo estava inquieto e se sentia oprimido pelas paredes do mosteiro. Com isso, ela começou a perceber a luta que muitas vezes existe entre as aspirações da alma e as paixões do corpo. Além disso, o demônio também começou a tentá-la e apareceu na sua cela, como se fosse a mestra de noviças, dizendo que não era para se confessar mais com seu diretor espiritual, pois já havia boatos de que eles tinham um caso, e aquilo seria um grande escândalo para a congregação. Tempos depois, ela descobriu que aquelas não eram ordens da mestra, mas tentações do demônio. Uma das grandes marcas da vida de Santa Verônica foi a sua configuração a Cristo, na sua paixão, sofrendo com ele pela conversão dos pecadores. Tanto que, no leito de morte, ela chamou suas irmãs de mosteiro e lhes disse, o amor se fez encontrar, digam isso a todas as religiosas, esta é a causa do meu sofrimento. Vemos, portanto, que Santa Verônica Giuliani foi tão agraciada com fenômenos extraordinários, que embora não seja algo imitável, porque se trata de pura graça de Deus, deve, contudo, ser conhecido a fim de que busquemos o principal do ensinamento dela, que é a união por amor aos sofrimentos de Jesus. Aqueles que têm dificuldade de entender esses sofrimentos de Santa Verônica, possuem, na verdade, uma dificuldade de compreender o Cristo crucificado. O próprio São Paulo, na carta aos Colossenses, já destacava a necessidade de nos unirmos a nosso Senhor em sua paixão. Completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo, disse Paulo. Todo o sofrimento na vida de Verônica estava vinculado à realidade de esposa, que se configura ao divino esposo de Jesus Cristo. Nesse sentido, ela assume o papel da igreja enquanto esposa. Nas mais de 22 mil páginas de seu diário, escrito a pedido de Deus e da Virgem Santíssima, ela ensina como Jesus, tendo morrido na cruz para nos salvar, quer que participamos dessa salvação por meio dos nossos sofrimentos. Sabendo da grandiosidade desse texto, o próprio diabo vinha atormentá-la, a fim de que ela vacilasse e deixasse o assunto de lado. Não deixa de ser curioso, portanto, o fato de que, mesmo possuindo um grande legado espiritual, Verônica ainda seja uma ilustre e desconhecida para a maior parte das pessoas. Porém, os santos têm missões na igreja que não necessariamente se iniciam na sua época. Então, apesar de ter nascido em 1660 e falecido em 1727, Santa Verônica Juliane certamente é uma grande mestra para os nossos tempos atuais, pois ela nos ensina como o sofrimento pode ser transformado em amor. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, nos segue nas redes sociais e não se esqueça, hein? Persevera!